olá seja bem vindo no vídeo de hoje é uma introdução do mini curso que eu estou disponibilizando aqui pra você peça e seja atendido esse mini curso em cima do livro peça e seja atendido eu vou deixar aqui a a capa do livro pra você ver qual é pra você acompanhar aqui o nosso mini curso e essa aula inicialmente está ela está disponível aqui no youtube e as outras aulas pra você assistir do curso você eu vou deixar um link aqui embaixo pra você acessar e ir lá pra página onde estão os outros vídeos e todo o curso de forma gratuita pra você poder entender o que você precisa fazer pra ser atendido naquilo que você quer então eu vou passar um pouco da minha visão do que eu estudei o livro que eu entendi da minha experiência como coach como terapeuta porque você possa tirar o máximo de proveito aí do desse estudo aqui então a primeira coisa que o livro peça e será concedido traz é o seguinte que não pra você atrair qualquer coisa pra sua vida pra fazer a lei da atração funcionar para que seus pedidos sejam recebidos você precisa entrar em alinhamento com a fonte com a fonte com a fonte de energia e essa fonte você pode chamar de deus de todo de vácuo quântico de energia sem telha divina mas o espírito santo também entrar em conexão então como é que você entra em conexão com todo através daquilo que você pensa e sente todo o tempo é isso que o livro traz como essência está consciente dos teus sentimentos consciente dos teus pensamentos então como você vai saber que você está alinhado ou não com a fonte de energia através das tuas emoções o quanto que você se sente bem porque essa é a base do livro quanto mais bem estar você tiver quanto mais alegre quanto mais feliz quanto mais grato você estiver mas em conexão você está então os seus pedidos a sua conversa eu não gosto dessa dessa do pedido eu gosto do conversar com todo aquilo que você conversa com toda a sua intenção com todo se realiza daí por que eu não gosto falei impedido e terminei dizendo aqui que não gosto porque o pedido que impede é porque está com falta está com carência então se a pessoa é tá com medo está com carência faz um pedido porque tá cheia de medo por trás inconsciente ela vai terminar trazendo pra que aquilo que ela quer no do inconsciente não vai trazer aquilo que ela pediu consciente então quando você conversa mantém um relacionamento com deus mantém um relacionamento com a fonte de energia que é isso que ela coloca lá no livro você mantém uma fonte uma conexão uma conversa com essa fonte de energia com deus você se alinha porque você não está emitindo um sentimento de falta você não está pedindo algo porque você está com falta você está conversando você partiu com a intenção do seu ego inicialmente a sua intenção parte do ego que é daqui da cabeça né e não daqui do coração mas quando você faz essa conversa quando você cria essa conversa com com todo com a fonte de energia você começa a se conectar ao seu coração e você você começa a ser atendido porque você está vibrando numa energia de bem estar então a tuas as suas emoções elas vão dizer pra você que você tá pensando o que que você tá sentindo né quais são aqueles pensamentos que estão na tua mente que te deixa em conflito que te deixa com medo as tuas emoções elas vão estar ali no comando quanto que você se sente bem é como se fosse o termômetro das emoções é quantas vezes você fica alegre no dia e qual a intensidade dessa alegria quantas vezes por dia o sentimento de gratidão toma conta do teu dia é todo o tempo você sente grato todo o tempo se você reclama se você julga se você critica você já não está sentindo grato então quando você começa a sentir grato todo o tempo independente do que seja acontecendo na tua vida agora você está se alinhando com a fonte de energia e quando você está alinhado com a fonte a tua intenção aquilo que você intencionou aquilo que você conversou com a fonte começa a se realizar você tirou o apego por isso que logo no início do vídeo falei em pedido né que é assim que o livro traz você tem que pedir realmente você pode pedir mas você tem que soltar e o problema que as pessoas elas elas quando pedem porque elas estão com falta tão com medo tão com carência então se o a energia nasce as emoções é que vão te alinhar com essa fonte de energia quando você pede e tá com falta você está se alinhando aqui com falta com medo agora se você conversar se você intencionar você vai ver que vai aparecer a sua intenção irá aparecer mais cedo ou mais tarde no seu dia a dia só você está atento está consciente está no momento presente e aí começa as oportunidades surgem e você percebe e não deixa passar aproveita né as coisas vão fluir então eu vou deixar aqui embaixo agora o link pra você ir lá pra página onde já estão todas as outras aulas aí do estudo do livro aí né desse mini curso peça lhe será concedido e o próximo vídeo eu vou falar um pouquinho de um tema que ele faz que eles falam né que ela fala lá dentro do livro todo o tempo que a escolha consciente dos pensamentos então no próximo vídeo vamos falar como você pode escolher os seus pensamentos de forma consciente se fez sentido pra você né dá um like aí no no vídeo compartilha com outras pessoas compartilha o link desse mini curso para que outras pessoas também possam receber essa informação e saber que elas podem se conectar com a fonte de energia elas podem criar a vida que elas querem e aí e aí e aí e aí e aí